Viva garotada! Tudo é alegria e animação! Tudo é fantasia! Vem se divertir, vamos brincar e cantar! Lá lá, lá 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 lá! Lá lá, lá 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 lá! A alegria do palhaço! É ver você feliz cantar! Lá lá, lá 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 lá! Lá 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 lá! A alegria do palhaço! É ver você feliz cantar! Circo é alegria e animação! Tudo é fantasia! Vem se divertir, vamos brincar e cantar! Lá lá, lá 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 lá! Lá 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 lá! A alegria do palhaço! É ver você feliz cantar! Lá 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 lá! Lá 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 lá! Lá 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 A CIDADE NO BRASIL